E aí, rapaziada, beleza? Tamo de volta aí como prometido Não sei se vocês lembram aqui desse posto aqui, ó Foi que tudo iniciou, ó Lembra que agora que tá de noite, ó Mas foi onde eu fiz o primeiro vídeo da 01 lá que vocês viram, lá na Marginal E agora a gente tá com um novo projeto aí, tudo nacional Que eu falei pra vocês aqui, ó Nosso amigo Guizazo aí, não é não, Guizazo? É Com o motorzinho aí que eu falei pra vocês aí, tudo nacionalizado, ó Carburador de RD A carcaça de quatro paletas Que é fabricada pelo Indy Volantinho do Magneto Aliviado A embreagem da Doppler Pra vocês verem O cilindro É o WGK Certo? Preparadinho, né? Foi a preparação O Thunder Tudo nacional A gente fez isso aqui pra quê? Pra gente ver O quanto que a gente consegue tirar de proveito de tudo nacional Entendeu? Que a maioria, lógico A gente sabe que o Eurokit anda pra caramba É um ótimo cilindro Mas, assim Nada como a gente preparar um WGK Pra gente ver o limite que ele vai E aí, Guizazo Será que ela tá Tá afiadinha? Lógico que tá Será? Ó, a Titan tá aqui, hein? Ó lá, a Titan tá até funcionando A lanterninha dela ali, acesa ali, ó Tá até esperando pra ver se vai aguentar Essa mobiletinha Acho que a mobiletinha já vai chegar nem perto, hein? A Titanzinha aí A Titanzinha ali passou mal O cara caminhar dele Foi que ele levava uma fazendo assim com a perna Ó Levou logo um pau Será, mano? Mas os caras falam que WGK não anda, tio? Ah, isso é o que eles pensam, né? Ah, os caras gastam 3 mil de motor Aí nada contra Quem gasta 3 mil de motor, entendeu? Mas, tipo assim Tem que ser humilde, não é verdade, cara? A gente é humildade Eu também tenho Eu tenho mais ou menos também de motor 3 mil, mano Eu não fico tirando ninguém que anda WGK, não é verdade? A maioria do pessoal aí que curte vocês Curtem mobilete também Não é todo mundo que tem a grana Pra gastar 3 pau de motor É aqui, ó Custo e benefício Aqui é um motor nacional Certo? Preparado E a gente vai ver o proveito que vai tirar disso É verdade, Guizazão? É Dá pra entrar o meninão também, ó O colega do Guizaz aí também E aí, o que você achou? Você deu uma voltinha nela lá O que você achou da mobila? Forte? Ah, você tá de brincadeira Você tá mentindo Isso aqui é mais bonito É, tá agora É mesmo? E aí, topa? Eu e você? Eu e eu, que vamos Pode pá? Pode pá Vai meter o Superman igual o Ratinho fez da primeira vez? Lógico Esse posto daqui sempre deu sorte pra gente Sempre deu sorte pras mobiletes A mobilete passa por esse posto aqui É andadeira, viu? Vamos ver se essa azulzinha aqui, ó Vai tá dia 6 também lá em Guarulhos lá Vamos ver, né? Thunderzinho Não tem nada de condor não, rapaziada Thunderzinho A gente vai abrir um pouquinho pra A vazão ficar melhor WGK Cabeçotinho da Windy Até ignição, né? É Igniçãozinha não é uma MVT não Aí, ó Igniçãozinha da Magnetron Nacional também Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos ver se tá tudo isso mesmo? Demorou Então vamos lá Nós vamos lá pro teste agora, beleza? Falou Oh meu Nós voltamos aqui de madrugada Tá segurando, hein? Sumiu Segurando, hein, pessoal? Só nós loucos Memorboaneco de madrugada Gravando aqui, hein? Vamos lá ver ele voltando lá WGK, hein? Fala, rapaziada É isso aí, meus manicos Beleza Até Guarulhos Beleza, rapaziada? Abraço Tchau 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 Obrigado.